Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Netweb System e hoje trago para vocês aqui as últimas informações sobre o sistema de presentes que está a ser descoberto então nos ficheiros do jogo de Fortnite. Este sistema já sabe que ele existe, não sabe porque é que irá servir mas agora já tem alguns ficheiros de som nos ficheiros do jogo e o pessoal dos leaks sabe também que os presentes já tem também cores diferentes que devem ser tipo as categorias, de comum épico, categoria mais baixa à categoria mais lendária e depois também penso que dê para mandar uma mensagem personalizada mas nós não sabemos o que é que pode ou não ser enviado através deste novo sistema de GIF se é um GIF que será feito através da Epic Games para os consumidores jogadores ou se é o próprio jogador que pode oferecer por exemplo uma skin que é isso que o pessoal fala, podemos enviar skins etc mas sobretudo skins se podemos então presentear a um amigo com uma skin da loja naquele momento e exatamente isto portanto os itens da loja poderão ser enviados aos vossos amigos e isto talvez aconteça, esta atualização talvez aconteça no dia 25 de Julho que é o aniversário de Fortnite e possivelmente a Epic Games irá dar GIFTS através de recompensas imagina que os servidores vão ao ar por algum motivo e eles compensam isso então com 100 VBugs, 50 VBugs 10 VBugs que seja vai ser sempre possível então compensar o jogador através deste sistema de presentes e se serão skins ou não o pessoal fala muito disso, nós não sabemos portanto vamos ficar atentos a mais novidades o que sabemos agora é que existe então a imagem do presente existem cores diferentes e existe agora também o som eu sou o Neto Web, espero que tenhas gostado deste vídeo se ainda não segues o meu canal não sei o que é que estás à espera este é um canal de videojogos mas também faço outro tipo de vídeos sobretudo agora de Fortnite porque é o jogo do momento mas tenho muitos vídeos para colocar no canal não tenha tempo mas isso vai se arranjando aos poucos dá a tua opinião também nos comentários e não te esqueças de deixar o like para eu saber o teu feedback partilhe com os teus amigos e sobretudo diverte-te então em Fortnite Neto Web is on bit.com 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri